Oi gente, aqui é o Edson do Bola totalmente jovem e eu vou apresentar pra vocês um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Eu venho assistindo alguns canais gringos de estudantes de arte que eles gravam a rotina deles na faculdade, no trabalho, e eu achei isso muito legal. Porque quando eu fui prestar pra minha faculdade, eu pesquisei sobre o meu curso e sobre a faculdade, e eu não encontrei vídeos sobre. Eu encontrei um vídeo de uma menina de cinema, que não é o curso que eu faço, e ele é muito diferente da realidade do curso que eu faço e da faculdade, porque o pessoal de cinema da faculdade que eu estudo faz em outro prédio, longe da gente, então é bem diferente. Então, juntando o útil com o agradável, eu pensei em mostrar a faculdade que eu estudo, o curso que eu faço, talvez as pessoas que queiram fazer a mesma coisa conheçam mais, ou que as pessoas que têm curiosidade, ou estão decidindo qual curso fazer, etc, possam meio que esclarecer tudo isso. Então, eu estudo licenciatura em artes visuais pela faculdade de artes do Paraná, que é vinculada à Universidade Estadual do Paraná, então é uma universidade pública. Eu já tinha gravado essa introdução de vídeo de manhã, só que o áudio saiu todo cagado, então eu resolvi de gravar. E mostrar pra vocês tudo de novo, eu vou explicar pra vocês tudo certinho, pra deixar vocês com o vídeo perfeito. O negócio é que, hoje de manhã, eu já tava lendo esse livro, Matrizes de Linguagem, da Linguagem de Pensamento, da Lúcia Santella. É um livro obrigatório pra uma disciplina optativa que eu faço, que é os estudos semióticos, e eu preciso ler um tópico desse livro pra apresentar no seminário em novembro, e eu já tava lendo pra meio que adiantar tudo isso e deixar tudo certo. Então, como eu já tinha gravado esse vídeo, eu fiz um desenho pra uma amiga, e eu gravei eu fazendo esse desenho também, e eu vou deixar aí pra vocês verem, e eu volto amanhã pra continuar com essa rotina durante essa semana. Então, a gente começa no sábado, dia 6 de outubro, e a gente vai até outro sábado, dia 13 de outubro. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu tô muito feliz em fazer ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, eu acabei de acordar e hoje eu tinha eleição, eu tô indo votar. Hoje eu acho que eu vou descansar, não vou fazer nada, assim, de desenho, alguma coisa assim. Mas se eu fizer, eu gravo pra vocês, e talvez eu grave alguns vídeos aleatórios, mostrando, assim, meu dia, alguma coisa assim, só pra eu ter que falar que eu fiz alguma coisa hoje. Eu queria dar só uma atualização pra vocês, são 9h54, então terminando o dia. Depois que eu fiz, fui na eleição lá, fazer o voto, e depois de ver o resultado, eu fiz a... Eu terminei... Eu terminei de ler o livro, o capítulo que eu tinha que ler, e eu escrevi algumas coisas sobre. Então, tá meio que preparado todo o meu trabalho, só falta fazer os slides só pra apresentar. Então, é isso. Amanhã eu já começo a rotina normal do dia a dia, então eu tenho trabalho e vai ser bem legal. Então, é isso. 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 Amanhã, é isso. Então, 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 é isso. É isso. Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso. Não tenho tintas acrílicas. Tintas acrílicas. Tintas acrílicas. Eu comprei essa da Acrylex. Para testar. E está sendo de bom uso. Estou gostando bastante. Aqui tem uma tinta a óleo que eu fiz com o Urucum. Ali tem um pote de conserva que eu uso para tudo. Tem meus pincéis ali atrás. Carvão de desenho. Hair spray. Que é para fixar os desenhos de carvão. Porque o fixador normal é muito caro. O de verniz é muito caro. Ali embaixo. Aqui nesse pote de vidro. Tem o gesso acrílico. Então, é isso. Eu vou dormir agora, não vou fazer mais nada Mas amanhã eu tenho um dia inteiro Porque amanhã é feriado, então eu vou poder mostrar Bastante coisas pra vocês de projetos pessoais E projetos artísticos Então tomara que vocês gostem Oi gente, bom dia Acordei já faz um tempinho, mas só agora eu comecei A fazer algumas coisas relacionadas A arte, eu tô fazendo Uma pintura, a última pintura Do bemestre pra aula de pintura Então eu vou mostrar pra vocês como tá ficando Eu tô fazendo os esquetes antes Antes de começar a fazer onde eu irei fazer No meu suporte Então esse é o meu sketch Do que eu pensei em fazer Nosso suporte, ele tinha que ser diferenciado Então eu vou fazer numa tábua de corte De vidro Aqui no meu computador Eu tenho as imagens de referência Então eu tenho essa e outras aqui Então agora eu vou mostrar E depois eu vou passar isso pra isso E vendo o que dá Eu comecei a pintar assim, uma das primeiras partes Como eu não preparei o vidro com just acrílico Tinta ela meio que nada no vidro Então como é acrílica Eu vou deixar ela secar Vou passar o secador pra secar mais rápido Daí eu consigo fazer outra camada E começar a sobrepor Porque daí fica mais fácil de sobrepor tinta Porque se eu passar pincel Na parte onde tá molhado Onde já tem tinta E essa tinta não tiver seca A tinta, quando eu passar o pincel Eu vou tirar a tinta ao invés de colocar Eu vou secar Está assim Ali tá o desenho E eu fico assistindo o Antônio Garça quando eu fico pintando Mas é isso Tá ficando assim Agora eu vou fazer um negócio Eu vou escrever várias coisas aqui Eu vou terminar de fazer um setox no peixe E daí eu vou escrever algumas coisas aqui nessa parte aqui E talvez eu use o Aqualine vermelho pra fazer um sangue E como é aquarelo ele vai dar mais uma coisa de sangue mesmo É isso Agora eu vou tomar um banho Eu acho que vou editar algumas partes do vídeo E editar um trabalho que eu preciso entregar pra terça-feira Então é isso Até daqui a pouco Tchau 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 Oi gente Então hoje vocês viram o meu dia Então esse é o final do vídeo Eu gravei pra vocês uma semana da minha vida Da minha vida acadêmica Da minha rotina do trabalho Do que eu faço também Nas minhas horas livres São poucas Mas eu quis mostrar pra vocês Pra que vocês conhecessem Pra quem tá prestando vestibular Tá conhecendo mais sobre a FAP Pra que conheça a estrutura da FAP Pra que conheça as matérias do curso de artes visuais Talvez mostrar alguma parte assim Não como um vídeo de uma instituição Mas como um vídeo de um aluno Hoje eu fecho esse vídeo E eu peço uma coisa pra vocês Que vocês comentem aqui embaixo O que vocês querem pros próximos vídeos Se vocês querem que eu comente sobre os meus materiais Como que é o custo pra sustentar materiais artísticos Como que é uma faculdade pública Como é a FAP Mais especificamente Como é o curso Mais sobre algumas matérias do curso Vocês podem me dizer aqui E eu posso mostrar pra vocês tudo isso Porque eu tô bem animado Pra mostrar mais sobre o meu curso E mais sobre o que eu faço Então é isso Vocês podem me seguir no meu Instagram Eu tenho meu Instagram pessoal E meu Instagram artístico Onde eu posto mais meus desenhos Minhas pinturas E no Instagram pessoal Mais fotos aleatórias E coisas mais assim Então vou fazer um desenho Acabou o dia de hoje Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo Até o final E eu espero que vocês tenham gostado Então beijos e tchau Tchau